E aí mano, e aí rapá, e aí meu camarada, chegou a minha vez, o próximo encontro da Câmara no seu bairro, será em São Mateus dia 11, veja a foto desse vereador, desse vereador, o senhor está desafiado a vir a São Mateus, a ouvir o povo, a fazer o que é certo, e se o senhor não aparecer, eu vou colocar a sua foto e vou chamar o senhor de cidadão safado. Dia 11, Céu São Mateus, o vampiro vai estar lá. E aí